É isso aí rapaziada das aulas do WhatsApp Emerson Brasa, Grupo 4 Estamos com um convidado especial aí Grande Patulina aí pra quem não conhece, rapaziada Boa tarde a todos aí Patulina tá famoso na área branca Banjão, super banjo na mão do Patulina aí Coisa bonita Tá testando hoje aí, rapaz, maior que ele aí Né, Patulina? Ontem eu passei a sequência de Ré menor Pra rapaziada, o Patulina vai tá passando de Sol menor Hoje aí, pra galera que tá tirando, né Patulina? É isso aí Quer falar os acordes aí, rapaziada aí? Mulezinha, pega a passagem aí Sol menor Lá menor Si bemol maior Sol com sétima Dó menor Ré menor Mi bemol E o... aqui é o Ré menor Ré meia diminuta Ré menor com quinta menor e sétima É isso mesmo que eu ia falar E o Sol com sétima E o... E o Sol com sétima não, é... E o... O Lá meia diminuta, né? Isso Lá menor com quinta menor com a sétima Isso, e aí vai vir o... Lá com sétima Pra finalizar E o Sol menor E o Sol menor Vê, velho, valendo? Vamo lá fazendo e tocando, então Vai lá, manda aí A sequência vai começar agora, hein? A sétima diminuta ali Quase que nem subir pro Lá menor, né Patrino? É isso, isso mesmo Beleza, beleza Tamo junto Valeu, Patrino Valeu, valeu Tamo junto Tchau, tchau 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 Tchau